Acolha a imagem de Nossa Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem mercado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Estão Vossos Devo Oração Preparatória Virgem Prudentíssima Concebida sem pecado E destes aquele primeiro instante Toda bela e sem mancha Gloriosa Maria Cheia de graça Mãe de meu Deus Rainha dos anjos e dos homens Eu vos saldo humildemente Como Mãe do meu Salvador Que com aquele estigma Respeito a submissão Com que vos tratava Ensinou quais sejam os homens Horas e as venerações Que eu devo prestar Vós digna Vós é Vê-lo rogar e de receber As que neste tríduo Vos consagro Vós sois o Servo Auxiliador Dos pecadores Pertém Assim Tens razão Para recorrer a vós Sois a Mãe de Misericórdia E pois este tríduo Não podereis deixar de Interçar Vossa A visita Das minhas Misericórdias Sois depois de Jesus Cristo Toda a minha esperança E por esta razão Não podereis Deixar de recorrer A terra Confiança Que tenho em vós Fazer-me Digno de chamar-te Vosso Filho Para que possa Confiar Dizer-vos Mostrar que sois Nossa Mãe Terceiro Oração Do terceiro dia Ó Maria Ó Maria Mística Rosa De Pureza Eu Me alegro Confosco Que gloriosa Triunfando Do inferno Simples De vossa Imaculada Conceição Que fostes Concebida Sem A Mácula De o pecado Mácula Do pecado Do as graças Do as graças E louvores A Santíssima Trindade Que tão Privilégios Vos concebeis A voz Suplico E que me Acabais Fosse Para subir Todas as Tradições De comum Inimigo E para não Chamar Minha A O pecado Senhora Ajudai-me Me Sempre E fazei Que com Vosso Suproteção Sempre Triunfe De todos Os Inimigos De nossa Eterna Salvação Jaculatórias Senhora Aparecida Milagrosa Padroeira Sede Nossa Guia Nesta Morte Carreira Ó Virgem Aparecida Sacrário Do Redentor Dai-me A alma Desfalecida Vosso Poder E valor Ó Virgem Aparecida Fiel Saúl Sagrado Seguro Noite Alcançai-me As Graças Na Vida Favorecei-nos Na Morte Amém Pai Nosso Que estás no Céu Seu Que caro seja Vosso nome Venha a nós A vosso Rei Seja feita A Vossa vontade Assim na Terra Como no Céu Por nós Que cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos Aqueles que nos tem ofendido Não deixeis cair Em tentação Mas livragem do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Será convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Vosso nome Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Agora vamos cantar De nossa senhora aparecida Viva mãe de Deus E nossa Sem pecado concebida Viva virgem imaculada A senhora aparecida Tres séculos de histórias Tantas graças recebidas Com amor agradecemos Com amor agradecemos Ó senhora aparecida Viva mãe de Deus E nossa Sem pecado concebida Viva virgem imaculada A senhora aparecida Tchau Tchau